Então pé, campainha, imagina, pé, campainha, tu abre a porta, maluco, bão, 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 tá no estilo de 38 em você. Teve um outro, Mike o Falcão, cara, inclusive morreu, ele morreu semana passada, infelizmente, foi assassinado em Caxias do Sul, em Pelotas, cidade dele, mas foda-se, vamos contar aqui que fiquem os momentos engraçados, momentos maneiros, o Falcão, ele quando era mais jovem tomou um tiro. Segundo o Falcão, o maluco bateu na porta da casa dele, era uma briga que eles tinham, não sei o que, na hora que ele abriu a porta, o maluco deu um tiro de 38 nele. Então pé, campainha, imagina, pé, campainha, tu abre a porta, maluco, bão, 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 dá um tiro de 38 em você. Só que o Falcão, meu irmão, meu irmão, o cara era muito forte, né, bicho, o cara era um trator, um cavalo. Uma das balas entrou no peito do lado direito, atravessou e ficou alojada nas costas, embaixo da pele, assim, sacudé, ficou tipo uma... tu passava a mão, tu sentia o caroço. E aí o Falcão, ele lutou no UFC e tudo, né, veio treinar, veio morar em Balneário Camboriú pra treinar comigo, treinava aqui, pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e volta a meia e fala, pô, isso aqui, eu ia fazer uma posição no chão assim, né, fazer guarda, alguma coisa, ele fala, cara, isso aqui me incomoda pra caralho, quando eu boto as costas no tatame, pá. Porra, é essa, Falcão, um dos tiros que eu tomei, porra, tomei o tiro e a bala ficou aleijada ali, aleijada, alojada ali, porra, aí eu passava a mão, cara, aquela porra, ficava mexendo, cara, de um lado pro outro, né. Aí um dia ele foi e tirou a bala, resolveu tirar, foi no médico, fez uma cirurgia, uma microcirurgia, tirou a bala. Adivinha pra quem que ele deu? Aí eu tinha, na minha coleção, um piercing, e a bala de 38, do tiro que deram no falcão. Eu cheguei até a tirar uma foto uma vez, tipo, o piercing e a bala, um do lado do outro, assim, cara, coleção de coisa, de presente sensacional que eu ganhei na minha vida. Porra de maluco, meu irmão. É só comigo que essas porras acontecem com o pai.